A chancelaria venezuelana disse nesta sexta-feira que a acusação de golpe de Estado no país por parte do governo através do Supremo é falsa e manifestou seu repúdio ao ataque do que chamou de governos da direita intolerante. A Corte Suprema de Justiça da Venezuela decidiu na última quarta-feira que vai assumir as competências da Assembleia Nacional de maioria opositora devido à persistência do desacato, um status que o Poder Judiciário impôs à Câmara pelo descumprimento de várias sentenças. O comunicado oficial surge como resposta à reação de um grupo de países da região que manifestaram sua preocupação pela decisão da Corte Suprema de assumir as competências do Parlamento. Argentina, Brasil, Colômbia e Peru estão entre os países do continente que manifestaram sua preocupação pela decisão do Supremo venezuelano. A Bolívia, por sua vez, anunciou seu apoio incondicional ao governo de Nicolás Maduro.